Música Olá, o meu nome é Ney Herman e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento da Prefeitura. Agora, comigo no estúdio está a professora Elisabeth Schmitt, que é a atual secretária de administração da Prefeitura de Ponta Grossa. Secretária, muito bem-vinda. Como vai, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou aqui na condição realmente de secretária da administração, desta administração de 2013 a 2016, há um mês, mais ou menos. Então, estamos aí para conversar com você sobre a Prefeitura. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. Obrigada. E agradeço principalmente a você que está conosco do outro lado da tela. Fique, acompanhe o programa, vai ser muito interessante, porque conhecer mecânicas públicas é essencial para cobrar depois os nossos dirigentes. Voltamos em instantes. Música Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o funcionamento da Prefeitura de Ponta Grossa. Você está comigo no estúdio, a secretária de administração, Elisabeth Schmitt, a professora Elisabeth Schmitt, que já foi presidente da Fundação Cultural de Ponta Grossa, secretária de Cultura, secretária de Turismo. Então, eu gostaria aqui, secretária, de aproveitar a sua experiência e também a sua experiência como professora, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que foi no curso de jornalismo. A senhora me deu aula de Sociologia da Comunicação. Isso aí. E eu quero aproveitar a sua capacidade didática e entender, junto com o público, como funciona a mecânica da Prefeitura de Ponta Grossa. Vamos começar pela estrutura? Como é a estrutura da Prefeitura? Pois então, cada prefeito que é eleito faz com que a estrutura da Prefeitura tenha o seu jeito. Então, a administração 2003-2016 está, sim, composta hoje como estrutura funcional. Nós estamos constituídos em 14 secretarias. Algumas secretarias meio, como a administração, Secretaria Municipal da Administração, que é minha, a da gestão financeira, a da gestão de recursos humanos, a de governo, a de planejamento e secretarias fins, que são aquelas que vão até o público diretamente. A Secretaria Municipal de Abastecimento, de Agricultura e Pecuária, de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, Educação, Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos e Saúde. Atrelado a tudo isso, tem o gabinete do prefeito. Existe lá um chefe do gabinete, existe uma diretoria executiva e alguns assessores. A estrutura administrativa é voltada a assuntos comunitários e a relações públicas e cerimonial. E também dentro dessa estrutura tem as subprefeituras dos distritos de Ponta Grossa, de Itaiacoca, Guaragi e Uvaia. Então, o objetivo dessas subprefeituras é justamente levar, ficar mais próximo do público, descentralizar as ações, escutar as reivindicações mais de perto e, é claro, fazer com que as coisas se realizem de acordo com a gestão financeira do município, de acordo com as possibilidades orçamentares, principalmente. Aí temos também, contamos com cinco fundações. A Fundação de Cultura, de Esportes, de Turismo, a Funepo, que é da TV Educativa, a Fundação Educacional de Ponta Grossa e a Pro Amor, de Assistência Social. Temos quatro autarquias, que é a MTT, de Trânsito e de Transporte, a Aras, Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico, o IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa, e a FEPOM, que é a Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa. Temos duas empresas públicas, a Prolar, Companhia de Habitação de Ponta Grossa, e a CPS, a Companhia Ponta Grossense de Serviços. Temos uma organização não governamental, que é o SOS, e contamos com uma procuradoria geral do município, que vai especificamente tratar de assuntos jurídicos, que foi aí o desmembramento que aconteceu da minha secretaria, que antigamente era administração e assuntos jurídicos, hoje é só administração porque existe uma procuradoria geral do município para atender a parte jurídica do município. E contamos ainda com a controladoria geral do município, que é um órgão de controle interno do município, que faz um papel muito importante, desempenha um papel de apoio ao prefeito na gestão financeira, principalmente do município, no gasto público, o bom uso dos recursos públicos, porque ali eles detectam os problemas, as dificuldades, dão sugestões para corrigir falhas, dão sugestões para eliminar vícios, sanar deficiências e assim por diante. Então essa é a estrutura como um todo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 2003-2016. Professora, dentro dessa sua explanação inicial, nós notamos uma estrutura complexa. Aparentemente, para quem está de fora, a Prefeitura só tem o prefeito e os secretários, mas não. Existe toda uma gama de departamentos que consomem um volume razoável de recursos. O orçamento do Norte de Ponta Grossa, se eu não me engano, gira na casa dos 600 milhões de reais e para uma cidade desse tamanho, não é o dinheiro ideal, deveria ser muito mais. Blumenau, por exemplo, eu me lembro que João Neymar Salme disse isso em 2014, Blumenau fatura, vamos dizer assim, 1 bilhão e 600 milhões. Lógico que existem algumas diferenças entre as duas cidades, mas o fato é que Ponta Grossa tem muitas necessidades e é preciso ser muito criativo na hora de gerenciar esses recursos. Essa estrutura é justamente para, acredito eu, criada, para gerenciar toda a parte financeira da maneira mais racional possível. Qual é o caminho do dinheiro dentro dessa organização? O orçamento de 2015 está na casa de 665 milhões, 233 mil, 544 reais e 69 centavos. É esse o orçamento aprovado hoje para o município de Ponta Grossa. Desde a Constituição Federal de 88, o Poder Executivo ganhou atribuições de fazer todo o planejamento, um sistema de planejamento e de orçamento e de ter iniciativas de lançar projetos de lei com relação a esse orçamento. Então, nós temos figuras como o PPA, a LDO e a LOA, que são orçamentos aprovados pela Câmara Municipal. O plano plurianual, ele é composto para a execução em quatro anos. Sempre começa no segundo ano de um governo e termina no primeiro ano do governo seguinte. Então, é uma orientação estratégica do governo, assim, para que os bens e serviços cheguem para a população através de programas. Então, é um planejamento prévio. Se não está previsto no PPA algum programa ser desenvolvido, não pode ser desenvolvido pela Prefeitura. E a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano seguinte. É uma espécie de um esboço para o orçamento do ano seguinte. Nós estamos agora, hoje, fazendo exatamente esse esboço. Vai ter, inclusive, no final do mês de maio, uma audiência pública em relação a quais são as diretrizes para o ano de 2016. Então, é um esboço das intenções para a feitura do orçamento, que daí já é a LOA. É a Lei de Orçamento Anual do ano, especificamente, o que está acontecendo hoje. Então, ela disciplina todos os programas, todas as ações do governo, do exercício. Nenhuma despesa pública pode ser realizada e executada sem estar previsto nesse orçamento. Então, a LOA estima as receitas e autoriza as despesas do governo. Esse orçamento é o orçamento que está no papel. É o planejamento. Agora, o orçamento do dinheiro de papel, especificamente, que se refere a esses milhões todos, ele é composto por receitas. Receitas que são municipais, estaduais e federais. As receitas municipais básicas são IPTU, ISS e TBI. E a contribuição de melhorias que existem dentro do município. A partir do momento que passa o asfalto na frente da tua casa, tem uma contribuição a ser feita para o município por causa dessa melhoria. Os repasses estaduais são, por exemplo, o IPVA. 50% do recolhido dos automóveis do IPVA da nossa cidade, no outro dia que é recolhido, já está na nossa conta. Diariamente isso acontece. O ICMS é um índice, muito complicado de se fazer as contas, mas um índice que o repasse da arrecadação estadual é feito semanalmente para o município. E os recursos federais fazem parte do fundo de participação dos municípios. Além, é claro, de outras receitas de transferências carimbadas que existem, do Fundeb para a educação, recursos da saúde, da assistência social, verbas parlamentares, emendas parlamentares, convênios específicos, que quando não estão previstos dentro do orçamento, é solicitado uma introdução no orçamento na Câmara através de lei, cada vez que isso é necessário. Então, a lei de responsabilidade fiscal também nos direciona para o seguinte, que a aplicação desses recursos, obrigatoriamente, recursos carimbados, que a gente pode dizer assim, que o município tem que desembolsar durante um ano, é de 15% na área da saúde e de 25% na área da educação, anualmente. Se isso não acontecer, a improbidade administrativa está acontecendo já. Então, o governo Marcelo Rangel, no momento, jamais vai responder pela falta de aplicação de recursos, porque na saúde, por exemplo, que 15% é o limite, nós já estamos hoje com aplicação de 23%. Então, é muito além daquilo que se exige. E todos esses repasses, esses convênios, essas aplicações todas são fiscalizadas também. Tem que estar planejadas, tem que estar no orçamento, nesse planejamento. E, com certeza, é uma das maiores responsabilidades de gastar esse dinheiro com probidade, mas também arrecadar com responsabilidade. Porque se eu sei que você deve para a prefeitura e eu não cobro, eu já estou inserindo também numa improbidade administrativa. Então, assim como tem as entradas e as saídas fiscalizadas, também a arrecadação como um todo de débitos precisa ser levada em consideração sempre. Até mesmo porque ninguém pode reclamar que o governo não faz nada por ele se não paga os seus impostos. Com certeza. A palavra não é agradável, já disse que é imposto. Mas, infelizmente, faz parte da mecânica. Esse fluxo, ele é verificado, ou chega a ser até normatizado pela controladoria? Sim, a controladoria geral do município é um órgão de controle que está de olho, fazendo uma espécie de uma auditoria interna, todos os dias e toda hora, né? Porque ele é o apoio para que a gente não erre. As consequências, depois, muito sérias, né? Futuramente, para o prefeito e para os secretários todos. Então, a controladoria faz essa auditoria interna. Essa auditoria é bastante rigorosa e realizada através de reuniões, reuniões, reuniões. Não é à toa que a gente tem tanta reunião dentro da prefeitura, porque é para justamente mostrar se existem vícios, se existem problemas, se existem desafios a serem avançados, quais são as saídas, como é que a gente vai, né? É um apoio para todas as secretarias, todas as autarquias, todas as empresas públicas e todas as que são atreladas à prefeitura, através dessa auditoria interna que acontece. Agora, nós também, esse dinheiro público e o gasto do dinheiro público, também tem auditorias externas inúmeras, né? O primeiro fiscalizador é o vereador. A Câmara Municipal de Ponta Grossa fiscaliza toda e qualquer atividade que seja desenvolvida na prefeitura. O Observatório Social dá um apoio e fiscaliza também essa gestão. Então, nós também estamos sempre em consonância com eles. Tenho feito várias reuniões, inclusive essa semana ainda tivemos reunião com o NEI, com o Observatório. O NEI da Nóbrega Ribas. Exatamente. O Observatório Social. Exatamente. E, assim, eu acredito que é muito importante o Observatório como um apoio à prefeitura, mostrando exatamente o que está acontecendo, porque quem está olhando de fora, enxerga, às vezes, pontos que a gente lá dentro não consegue enxergar, né? Os ministérios públicos todos são auditores externos da prefeitura, né? São diferentes pastas, várias do ministério. Exatamente. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE Paraná, o Tribunal de Contas da União, o TCU, fazem auditoria sempre, e a Controladoria Geral da União. A CGU, que também está sempre fiscalizando e fazendo essas auditorias. Então, a cada encerramento de orçamento, o processo é imenso, passa por muitos gabinetes, né? Para que seja, até chegar à aprovação daquilo que aconteceu durante o período. Quando se desmembrou a secretaria que a senhora assumiu, se gerou uma polêmica na cidade, se seria ou não benéfico. Muitas pessoas acham que é pragmático a parte de assuntos jurídicos ficar ligada à Secretaria de Administração por questões de ordem técnico. Mas a Procuradoria Geral Independente gera uma certa condição de trabalho a quem a assume, os seus funcionários, de maior independência, eu assumo. Aqui, a sua pergunta parece redundante, mas não é. Quando você tem um posicionamento dentro do organograma, que não é necessariamente subordinado, automaticamente você tem uma postura e uma voz ativa que é diferenciada. Colocando dessa forma, eu acho que a pergunta não fica tão frágil. A estrutura da Procuradoria e o papel dela no município, secretário, tem atingido as metas iniciais? Eu acredito que era algo sonhado pelos procuradores do município. Algo que eles gostariam que estivesse acontecendo há muito mais tempo do que está. Essa assistência jurídica acontece através dos procuradores, que lidam com todos os processos judiciais e administrativos da Prefeitura como um todo. A assessoria legislativa do prefeito acontece dentro da Procuradoria. Então, eu acredito que é a realização de tudo aquilo que eles sonhavam que acontecesse um dia. Eu conversando com procuradores, eu senti isso, porque foi uma das minhas preocupações logo que eu entrei lá. Mas é bom mesmo isso? Foi importante? Não foi importante? E eles estão enxergando que realmente é assim que deveria ser e que é a melhor forma de se defender e trabalhar com esses processos administrativos e jurídicos dentro da Prefeitura. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Não desligue, existem outras informações que são essenciais para que a gente consiga entender melhor esse grande empregador que é a Prefeitura de Ponta Grossa, essa grande máquina que é a gestão pública municipal. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o seu funcionamento. Vamos agora retornar com o programa. Professora, nós falávamos no bloco anterior sobre todas as mecânicas que envolvem a estrutura da administração pública municipal, falamos sobre os caminhos que o dinheiro segue dentro da legislação específica e eu terminei dizendo que a Prefeitura é o maior empregador da cidade e é verdade. Nós conversávamos antes de iniciar o programa, a Prefeitura Municipal, a senhora me disse, tem 7.500 funcionários hoje. Eu fiquei impressionado porque até bem pouco tempo atrás eram 6.500, mas o fato é que a cidade cresceu, a coisa pública também tem que crescer na demanda de serviços. Ou seja, existe uma demanda, então você tem que contratar mais gente. Recentemente tivemos um pequeno embate entre o sindicato dos servidores, o Sindicato Serve, e a Prefeitura, o Sindicato Serve querendo 15% de reajuste e a Prefeitura oferecendo 8,5%. O Sindicato Serve acabou acatando a proposta de 8,5% até porque nós não vivemos uma situação econômica lá muito positiva no país, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político. Tudo ainda é muito confuso em Brasília e isso afeta a segurança dos investidores externos e também, obviamente, o nosso bolso diretamente. O que eu gostaria de saber é o seguinte, nós ultrapassamos o limite prudencial com esse reajuste aplicado aos servidores? É, na verdade, o número de servidores realmente aumentou e precisa aumentar ainda mais. Para você ter uma ideia, uma cidade como a nossa, com o número de habitantes que tem, com o número de núcleos habitacionais criados, com o número de... Ela se expandindo horizontalmente como está, se nós formos pensar no seguinte, nós temos somente três engenheiros que lidam com o asfalto dentro da Prefeitura. Para tudo isso acontecer, né? Então, é uma área que tem carência. E a discussão com relação ao aumento aconteceu de uma forma tão tranquila, de uma forma tão... Sem desgaste algum, sabe? Nós tivemos uma reunião inicial e uma reunião final com o sindicato dos servidores, uma comissão que o prefeito instituiu. E eu estava na comissão, o chefe do gabinete, o controlador, a secretária de educação, a secretária de saúde e cada uma mostrando os seus pontos de vista, as suas possibilidades, né? E realmente, levando em consideração tudo isso, eles levaram o processo de uma maneira muito natural, fazendo reuniões, fazendo discussões e aceitaram os 8,5% porque realmente é o que é possível hoje, já dentro de um desgaste muito... de um sacrifício, eu posso dizer assim, né? Porque se o limite prudencial é o 51,3%, nós com essa medida, agora no mês de maio, nós vamos alcançar 53,22%. E isso quer dizer que nós teremos mais dois quadrimestres aí para retornar ao limite prudencial para não acontecer improbidade administrativa. Então, isso foi feito em cima de estudos da controladoria, que dá esse apoio legal e orçamentário para o prefeito decidir, né? Professora, e a secretaria de administração, como é a estrutura da secretaria e o que exatamente ela faz como secretaria meio, como a senhora definiu no início do bloco anterior? Isso aí. Eu acredito assim que a secretaria de administração, ela é o começo e o fim de tudo o que acontece dentro da prefeitura. Porque quando o cidadão quer requerer qualquer coisa, de qualquer área, em qualquer área, ele vai se dirigir aonde? A praça de atendimento, ao cidadão, que é o departamento início de todo esse processo. Lá nós temos 16 pessoas hoje trabalhando, estamos querendo aumentar também e mudar a cara da praça de atendimento, porque eu enxergo assim que a praça de atendimento é a vitrine da prefeitura e de toda essa emaranhada e complexa equipe que acontece lá dentro. Então, a pessoa chega, faz o seu protocolo e esse atendente vai direcionar esse processo, seja para onde for, conforme o assunto do interesse do cidadão. Esse processo vai percorrer todas as secretarias, vai para o gabinete do prefeito, se for o caso, vai para onde tiver que ir e a resposta volta para que a mesma praça comunique a pessoa do que foi decidido do seu processo. Se for, vamos dizer, tapar o buraco da rua, isso vai até na secretaria, vai acontecer na secretaria fim, lá, aquela que vai fazer o serviço, quando volta a pessoa é informada do que aconteceu. Se não tem condições de fazer, ela também é informada e assim por diante. O que acontece com esse processo? Depois de tudo, ele vai voltar para a secretaria, vai ficar ainda na secretaria de administração, mas para um outro departamento, que é o último, que é o arquivo público. E que depois de cinco anos, conforme a situação, é descartado esse material, quando não tiver mais serventia dentro da prefeitura. Mas, além da praça do atendimento e do arquivo público municipal, nós temos mais três departamentos na secretaria. Que é o departamento administrativo, como toda e qualquer outra secretaria tem. É o departamento do patrimônio público. Todo o patrimônio da cidade de Ponta Grossa está lá no coração da secretaria de administração. Todos os imóveis públicos, tudo o que acontece com locação, acontece lá na secretaria. Se precisa ter venda de imóvel, ou, ao contrário, desapropriações, tudo é a partir desse departamento do patrimônio, que faz toda a regulamentação. Tem um papel muito interessante, lá, um projeto muito interessante, um programa que é o papel legal, que tira as pessoas da área de risco e coloca numa casa com garantias de seus direitos, né, de cidadão. E, então, esse papel legal é um instrumento, assim, maravilhoso, fabuloso de garantia de cidadania para o cidadão. E, também, o quinto departamento é o DECOM, o Departamento de Compras. Todas as compras da prefeitura toda acontecem dentro da secretaria de administração. Então, o começo desse processo é em cada secretaria. Porque, quem sabe o que quer comprar e como quer comprar, é a secretaria. Quero comprar pneu, quero comprar alface, quero comprar filtro de ar. Ontem, ainda, eu vi esses processos na minha mão, né. Vem o projeto básico pronto e cada secretário é responsável pelas suas compras. Esse processo vai correr dentro do DECOM, vai para o parecer inicial na procuradoria, volta, acontece o tipo de concorrência que tiver que acontecer, de licitação que tiver que acontecer, ou concorrência, ou pregão eletrônico, ou pregão presencial, seja o que for, acontece, vai para um parecer final na procuradoria, até que chegue ao termo e entrega do produto lá na determinada secretaria. Com uma grande responsabilidade do fiscal de cada contrato desse que vai ser expedido, que é um funcionário, um servidor municipal, que vai responder pelo recebimento e pela distribuição desse material na sua secretaria especificamente. Professora, esse departamento, eu acho que é um dos mais importantes e delicados da Prefeitura. No seu caso específico, como secretária da pasta, eu acredito que a senhora fique muito de olho para que não aconteça absolutamente nada de errado. Com certeza. E dentro do departamento de compras, nós vemos uma lógica prevalecendo, que é a lógica do menor preço. É lógico que nós temos que economizar para o bolso do contribuinte. Mas será que sempre o menor preço é a melhor estratégia? Porque, às vezes, na relação custo-benefício, não é. A lei permite-se fazer uma análise de relação custo-benefício? Na verdade, existe e está aí o segredo, está no projeto básico. Como escreve esse projeto? Porque daí você tem que amarrar a qualidade e a quantidade. Porque se não fizer isso, aí o menor preço vem a garantia da má qualidade, às vezes. E, às vezes, o não cumprimento do contrato. Nós estamos lá com um processo agora imenso, que é o não cumprimento do contrato. E que daí a empresa tem que ser penalizada. E é a partir do DECOM que isso também acontece. Então, é uma grande responsabilidade. Nós temos os pregoeiros lá. Cada um é responsável pelo seu trabalho. Então, não tem ninguém dentro da nossa prefeitura que queira o gaeco dentro da sua sala. Quem vai querer? Jamais. Então, nós fazemos o possível e o impossível para primar pela lei. Pelo que é certo, que é o garantido e que pode ser feito para a execução dos projetos. E a boa aplicação dos recursos. Porque a autorização do gasto acontece lá, na hora que a Câmara aprova o orçamento do município. Agora, o como gastar aqui somos nós os responsáveis. Então, cada secretário e o seu pregoeiro precisa estar com isso muito claro. Porque nós estamos lá como secretários. Eu, por exemplo, vou responder pelas compras que a minha secretaria fizer. Outro secretário pela sua, assim por diante. E cada um tem que ter essa clareza de objetivos, de lisura, de ser correto e de fazer aquilo que realmente a lei permite que faça. Para que não se responda mais tarde com improbidade administrativa e desaprovação das contas. O critério do preço mais em conta, ele, obviamente, como eu disse, tem que ser observado para a economia do contribuinte. Mas não pode ser um produto de má qualidade, não pode ser um serviço de má qualidade. Porque quem trabalha sabe muito bem que todo trabalho tem o seu valor, todo produto tem o seu valor. Então, eu não posso conceber, por exemplo, digamos que, apenas uma hipótese, esta xícara custe, custo de produção dela. Custe de produção dela. Com todos os tributos pagos, tal, no Brasil, seja de dois reais. Então, de repente, se faz uma solicitação de compra na Secretaria de Educação ou na Secretaria de Meio Ambiente, uma compra de mil canecas. Para uma finalidade específica de educação ambiental, por exemplo, se fosse meio ambiente. Ok. Chutando aqui. De repente, vence no pregão eletrônico, que eu acho que é uma metodologia adotada na Prefeitura, alguém vendendo estas canecas por 20 centavos. Mas o custo de produção mínimo no Brasil é dois reais. Ora, ele venceu por 20 centavos. Ele vai entregar o que por 20 centavos? É. Então, essa é que foi a minha pergunta. Porque a Prefeitura também fica atenta a isso. Claro. O fiscal do contrato é a pessoa que vai receber esse material. E ela vai ter que conferir esse material de acordo com as especificações que estão lá no projeto básico. E que estão constantes do contrato. Não dá para, por exemplo, uniformes. Esses tempos aí, aconteceu um caso assim. Uniformes. Na hora que chegou o uniforme, era fora das especificações. Por exemplo, tinha PMG. Aí a calça era P, a blusa era G. O que aconteceu? Estava errado. O fiscal do contrato tem que recusar. Isso aqui não dá. A responsabilidade é dele de fazer isso. Nem aceita o produto. E aí a empresa ou vai ter que repor, ou se não conseguir fazer, vai ser penalizada por isso. Ou seja, a Prefeitura pode entrar com uma ação, porque afinal de contas ela participou do processo, ninguém a obrigou a participar do programa eletrônico e a empresa acaba sendo penalizada por isso. Existem multas indenizatórias, existem outras multas, por exemplo, corta a participação do processo licitatório no Brasil, coisas assim. Tem o outro lado da moeda também. Alguns fornecedores dizem que preferem cobrar mais caro da Prefeitura, então nem sempre a Prefeitura consegue o melhor preço de mercado, porque pelos trâmites da coisa pública se demora muito a pagar. Isso também acontece? Também acontece bastante, né? E isso é o que as pessoas, na hora de darem orçamento, às vezes a gente tem até dificuldade em receber esse orçamento, né? Porque ela pensa assim, ah, eu vou dar esse orçamento e depois, como é que eu vou receber isso? Quando que eu vou receber? Porque realmente existem inúmeros exemplos aí e exercícios que já foram feitos de que a coisa demora mesmo. O trâmite é complicado, é demorado, mas eu acredito que cada secretário precisa estar cada vez defendendo mais os seus processos e fazendo com que as coisas andem dentro da Prefeitura, né? Porque a burocracia é grande. Qual é o tempo médio, não precisa ser uma resposta exata, professora, mas qual é o tempo médio entre o fim do pregão, ou seja, essa empresa venceu, vai fornecer aquele produto e aquele serviço? Ela prestou o serviço, ok? Então, ela prestou o serviço e daí vem a espera do pagamento. Quanto tempo, em média, a Prefeitura demora para pagar depois que o serviço ou o produto é entregue? Eu acho que cada caso é um caso, sabe? Eu não vou poder determinar isso em tempo médio. Não sei, não tenho essa informação assim agora de momento. Mas eu acredito assim que o dinheiro de papel estando dentro da conta é imediato. Só o pagamento não é realizado se não tem o dinheiro mesmo. Está no orçamento, está previsto, mas ainda não entrou a arrecadação. Então, a demora está nisso, na entrada dessa arrecadação. Então, quando entra, por exemplo, IPTU, volume grande, vamos pagar tudo o que puder. O objetivo do secretário de Finanças é esse, é se livrar das contas, é claro. Então, eu acredito que é um caminho bem complicado esse processo de ida e vinda. A administração pública também entra no funcionamento. Ela tem uma dívida. Todas as prefeituras têm dívidas. O governo federal tem uma dívida monstruosa. Essas dívidas, normalmente, elas são gerenciáveis, não é isso? Elas podem ser administradas ao longo de décadas para que... Normalmente são com instituições financeiras, eu imagino. Ao longo de décadas para que o contribuinte não sofra. Porque, afinal de contas, ele precisa continuar recebendo a prestação de serviços. Eu costumo brincar o seguinte, você pode ser brasileiro, você pode ser paranaense, mas você vive na sua cidade. Nesse caso, Ponta Grossa. Então, ou qualquer outra cidade dos campos gerais. Então, você vive aqui. Então, é da prefeitura que você vai cobrar imediatamente, não é mesmo? É, é verdade. Então, aí nós temos a seguinte situação. A prefeitura de Ponta Grossa tem conseguido, até onde a senhora conversou com o secretário Odailton Souza, tem conseguido honrar seus compromissos e tem conseguido gerenciar essa dívida? É, é o que está acontecendo. Está sendo gerenciada a dívida, negociada os parcelamentos aí, números, né? Existem inúmeros termos de ajuste de conduta que estão sendo ainda aplicados, ainda existem precatórios. E tudo, na medida do possível, tem que ir gerenciando, tem que ir administrando isso, para que seja, se chegue a um bom tempo. Não é fácil. Não, eu acredito que não seja. E aí nós temos um outro aspecto também que é importante, que é a questão política, a articulação política. A articulação política, ela, dentro da administração municipal, eu acredito, deve ficar girando, teoricamente, em torno do secretário de governo, pelo menos essa é a tese. E acredito também, em torno do chefe de gabinete, que está muito próximo do prefeito, além do próprio prefeito. Mas, as articulações políticas são feitas, no fim das contas, por todos os secretários. Ou eu estou errado? Não, eu acredito que sim, todos os secretários, porque toda e qualquer ação e todo ato que um secretário toma é político. Na nossa casa, todo o nosso ato é político. Então, aqui nós estamos falando de uma outra política, mas eu acredito que sim, porque nós estamos, cada um dos secretários, cada uma dessas pessoas que estão na cabeça desses segmentos todos, estamos, em todos os momentos, nas 24 horas por dia que nós somos secretários, representando o prefeito. Nós somos o prefeito. Assim como os funcionários. Porque se a pessoa não é bem atendida na praça de atendimento, falei isso esses dias ainda para os funcionários, quem é que a pessoa sai dizendo que não atendeu bem? O prefeito. Sempre o prefeito, o culpado de tudo. Então, nós estamos representando e essa articulação política, eu acredito que tem que ser feita por todos e todos os dias, todas as horas. Porque as decisões todas são políticas. O relacionamento da prefeitura com a Câmara Municipal, de uma certa forma, também é tranquilo. É, eu não estou vendo muitas dificuldades. Eu acredito que é importante existir a oposição, porque é a partir dessas contradições que as mudanças boas acontecem. Eu acho muito importante que tenha sempre alguém que seja o advogado diabo do lado de lá e que diga, olha, não é assim, está acontecendo isso, assim, 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 mostrando e ajudando a administrar a cidade. Eu sempre encaro isso com bons olhos. Professora, e tudo isso que nós discutimos até agora, não tanto na parte de relacionamento político entre as diferentes lideranças da cidade, mas do funcionamento da prefeitura, propriamente é dito, que tomou o grosso do programa e é o tema dele, tudo isso se encontra de maneira acessível à população, de maneira transparente? Essa mecânica toda é transparente? É o que a gente faz questão que seja, né? O portal da transparência existe, o site da prefeitura está aberto. Eu falei com o Ney Ribas novamente sobre o Observatório Social, dizendo para ele, assim, nós estamos abertos, ou qualquer documento que você queira, eu sou o canal, eu estou aqui para ajudar e quero ajuda, né? Porque nós queremos aquilo que eu falei agora há pouco, ninguém quer o GAECO dentro da sua sala, ninguém. Nós queremos acertar, fazer o melhor possível, né? Então, com transparência, com probidade, realmente, né? Ótimo. E existe, então, o próprio portal da prefeitura, o próprio site da prefeitura. Se você não sabe o site da prefeitura, é www.pontagrossa.pr.gov.br. Eu, sinceramente, acho que todo mundo tem que acompanhar a coisa pública de perto. Recentemente, entrevistando o presidente do Observatório Social de Ponta Grossa, Ney da Nóbrega Ribas, pela rádio CBN, ele frisava isso, que todo mundo deve acompanhar os poderes públicos através dos canais que já existem, porque eles existem. Se os dados não são em volume suficiente, que se cobre uma alimentação mais adequada desses portais. Mas é preciso iniciar uma mudança de comportamento do próprio eleitor, do próprio contribuinte, acompanhando todo o processo. Nós voltamos em instantes com o quarto e último bloco do programa Opinião. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o funcionamento da prefeitura de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, a secretária de administração da prefeitura de Ponta Grossa, a professora Elisabeth Schmidt. Professora, a senhora mencionava no intervalo que a senhora pretende sugerir a criação de uma ouvidoria geral no município, é isso? Exatamente. Justamente para fortalecer o canal de comunicação entre os cidadãos de Ponta Grossa e a prefeitura. Porque através de um telefonema é muito mais fácil da gente contar as verdades que às vezes as pessoas não gostam de ouvir. E tem que chegar até o prefeito. Essas sugestões, essas ideias, essas reivindicações, é mais um canal para que o cidadão chegue até a prefeitura. Eu fico muito contente em ouvir isso. Eu vou lhe explicar por quê. No começo da administração Rangel, eu mesmo apresentei ao Ricardo Linhares, que é chefe de gabinete, um projeto, o nome era um pouquinho diferente, de ouvidoria social. Porque a ideia era o ouvidor sair da prefeitura e ir a campo, conversar com associações de moradores, com lideranças comunitárias, sobre esse assunto. Então, aí demonstra por que eu a respeito tanto. A ideia da ouvidoria, realmente, eu acho que é essencial para que a população possa se manifestar sobre o que ela quer. Exatamente. Porque, afinal de contas, é para isso que existe a administração pública, para atender os interesses da comunidade. E, principalmente, eu acho que é importante a gente focar um pouco na cultura política das pessoas, né? Delas saberem usar esses canais, essas participações, audiências públicas têm acontecido inúmeras. E são tão poucas as pessoas que participam, né? A não ser quando é um assunto muito polêmico. Mas eu acredito que a gente tem que fortalecer isso junto a toda a população de Ponta Grossa, né? Que ela saiba usar dos seus direitos, dos seus canais de representatividade, através dos vereadores, através de todas as entidades que elas conseguirem, façam isso, porque é bem importante para nós. É melhor do que o esperado. Eu conversei com a professora Elisabeth Schmitt, secretária municipal de administração de Ponta Grossa. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Opinião. Eu é que agradeço e espero vocês lá no terceiro andar da Secretaria da Administração. E muito obrigado a você que estava em casa, nos acompanhando até agora. Se você quiser manter contato com a Prefeitura, fica ali, no bairro da Ronda, na Viscontané, o Palácio Davi Federman, como é conhecida a sede do governo municipal, o prédio. E nós devemos lembrar também que o telefone da Prefeitura é 3220-1000 e o site www.pontagrossa.pr.gov.br. Este programa não foi pago pela Prefeitura. Este programa não tem intuito de ser plataforma de campanha para ninguém. O objetivo é simplesmente levar a você todas as informações necessárias para que você, sim, possa acompanhar e cobrar a gestão pública municipal, porque é a Prefeitura que você tem mais perto no que se refere às esferas políticas. Muito obrigado pelo seu acompanhamento nessa edição do programa Opinião. Peço que mande sugestões, mande mensagens para mim pelo WhatsApp. Meu telefone é 91 12 10 10. Eu estou sempre à disposição do povo de Ponta Grossa, porque este jornalista acredita que não existe nada mais importante do que o interesse popular. Um grande abraço a todos. Voltamos na semana que vem.